Além do que isso me passei, apresentando a criança É sinal que nós estamos falando para nosso Deus, irmãos Pedindo a Deus que venha nos ajudar, irmãos Que venha nos ajudar a cuidar das nossas crianças Livrar elas do encontro do pecado, da enfermidade do corpo Livrar toda a cilada do diabo, irmãos É porque se nós sozinhos, nós não conseguimos Então se nós, igual foi Jesus apresentado o tempo Maria também, a Ana também apresentada o tempo E devolvendo para o Senhor Isso é importante e maravilhoso em nossos olhos, irmãos Então a gente precisa de estar mencionando um versículo aqui A palavra de Deus diz que, para ir para a velha de 2,6 Diz que deve a gente ensinar a criança no caminho que ela deve andar Quando ela crescer, ela não vai ensinar Ensinar o que, irmãos? Ensinar, irmãos, que só tem um único Deus E um único Senhor Isso é a atenção dos pais, saber que existe um Deus do céu Que Ele é o Senhor e Ele é o Salvador Não tem outro E também ensinar, irmãos, a nossa criança Ela crescer amando a Deus em todo o seu coração De toda a alma, de todo o seu entendimento E também ensinar a perder a Deus É Maria Deixa eu ver direito aqui Nossa, as pernas prendem aqui, irmãos É Maria Fernanda É Maria do Adão É Maria do Adão É Maria do Adão Então, irmãos Ensinar a perder a Deus Porque o nosso Deus Um Deus zeloso Um Deus santo Então, irmãos A gente tem que ensinar a criança a reverência na casa de Deus E a gente, como pastor A gente acaba ensinando a criança Que ela tem reverência na casa de Deus Um certo dia, eu fui na classe das crianças Falando que as crianças não devem conversar na igreja Tem que prestar atenção no culto Aí uma criança subiu aqui no culto E me falou Pastor, irmão Por que você está conversando? Aí eu abracei a criança E gostei para ela Por que eu estava conversando? Eu falei Ah, meu irmão lá na igreja Está na árvore da igreja Está conversando Está fazendo isso errado Vou pedir para estar corrigindo aí Então, irmãos Ensinar a criança a ter reverência na casa de Deus Isso é importante Então, irmãos E como nossos filhos, irmãos Eles requeram de nossa criação Sabe aí, cristã Nós precisamos que O grande valor que essa criança vai ter Para a sociedade no futuro Então E o próprio Deus se preocupou com isso Aí, doutor, irmãos Fala dos pais, irmãos A responsabilidade dos pais O pastor, nós estamos aqui para dar um auxílio Mas aí, doutor, irmão, vocês Dizem Para ensinar ela Andando pelo caminho Sentando Conversando, irmãos E a gente tem que estar sempre corrigindo Dos nossos pais aí Justamente conseguir, irmãos É triste, irmãos A gente está querendo dialogar com a criança A criança está acontecendo lá na mão Para a criança ficar quieta Nós precisamos ensinar, irmãos Nós precisamos ter relacionamento com nossas crianças Nós precisamos fazer isso aí Então, o próprio Deus preocupou, irmão De ensinar Que Deus é Senhor Nós precisamos ter reverência aqui Então, irmãos Para orientar essa criança, irmãos Para quem é a sociedade Tenha orgulho De uma criança dessa Crescendo nos caminhos do Senhor Vai muito além De ensinar Que aí existe só Deus Ensinar só a Deus Ensinar a beber a Ele Mas nós precisamos Referem a vida individual Da criança também Aqui nessa terra, irmãos Lá em Provérbio 22, versículo 1 Diz que O bom nome, irmãos Nós temos que ter um bom nome Então, nós precisamos De disciplinar nossas crianças Dar limite para nossas crianças Porque as nossas crianças Elas são importantes, irmãos Elas têm um grande valor Na sociedade E nós precisamos De dar limite A ela Acompanhar ela na vida escolar Então, irmãos Sabem como é que estão as notas Porque, irmãos Porque a pessoa Que estuda bem É que ela tem de Conhecimento É colocada dentro dos grandes Está aí a minha filha, irmãos É hoje Ela é formada Ela tem um curso superior Quando ela vinha Para a igreja, irmãos Eu vou acompanhar ela O negócio escolar Ela tem um bonitinho Eu não gostava de ir na escola Mas quando a nota caía Eu falei O que está acontecendo? Onde você está sentando? Aí você está lá Atravota para o lugar Que você estava sentado Eu acompanhava a minha menina Na escola E graças a Deus Eu formava aí hoje E a gente alegre com isso A gente fica feliz com isso aí Ensinar a criança Não é, irmãos Está aqui Até responsabilidade Isso é formar caráter, irmãos Nós precisamos Ensinar A nossas crianças A ter responsabilidade Por exemplo Principalmente as meninas Ensinaram Ensinaram seu círculo Lavar uma louça Lavar um prato Ensinaram a trabalhar, irmãos Nós precisamos de fazer isso, irmãos Se não Depois que ela casou Ela não ia me dar certo E não ia só fazer nada Então a gente está com o pastor A gente precisa ensinar Isso é disciplinar Ensinar É claro Que orientar espiritualmente Nós temos que fazer isso A gente não pode Então, irmãos E essa disciplina, irmãos A gente tem E ela tem que se tornar um águia Isso não acontece Na noite por dia A criança É todo dia Você tem que ensinar Todo dia E gostar com a mente, irmãos Tem que criar um hábito Que a gente levanta De manhã cedo, irmãos A gente é a primeira coisa Que a gente vai Com a sessão de adulto Ela não vai no banheiro Se ela não vai no dedo Se tornou um hábito Então quando se ensina A sua criança Ela tem a responsabilidade De fazer isso, irmãos Se torna um hábito Isso é importante No nosso dia a dia Então é cansativo Mas exige Mas nós formamos Caralho as pessoas Então a gente precisa Mas isso a gente tem que fazer Muito mais Que é isso, irmãos Não te amo só orientar, irmãos Teoricamente Mas ela aprende Muito mais Vindo o nosso fazer Orientar Ela aprende Sim, ela adquire Conhecimento Sim Mas é muito bom, irmãos Quando uma criança Levanta E vê o pai orando Ela vai aprender a orar Quando uma criança Levanta Ela vê o pai E lê a Bíblia, irmãos Então ela vai sabendo O pai É dedicado ao Senhor Aprender a palavra de Deus Então ela vai aprender A Bíblia, irmãos E vai muito mais Do que isso, irmãos A gente precisa De ensinar Nossas crianças A piada e saudade Porque aos meses Você está falando Você comer gordura Você vai encher A veia e o coração Você tem que ter Na alça Da ensina a criança A piada e a dura Nós temos que ensinar A criança A ser Dando valor Na sociedade, irmãos Nós precisamos De ensinar A nossa criança, irmãos Por que, irmãos? Nós temos ensinado Além, irmãos Ajudar elas Em todas as áreas, irmãos Ensinar a sua criança A sua criança A ciência Um exemplo Ensinar as crianças A fazer o xixi Do vaso A idade sai, irmãos Senão vai ter nascimento A criança Ela é da porta Então, irmãos Nós precisamos Ensinar A nossa criança A ter um caral E ter uma vida Diferente na sociedade Principalmente na escola, irmãos E vai com os mortos Você tem essa criança Até um dia Que a minha esposa Jogou o lixo Pela janela do carro Jogou a garrafa Não pode jogar Lixo pela janela do carro Isso tem sinônimo Que a mãe se monta Em uma família Jogar lixo na rua, irmãos E se ensinasse A ser um bom cidadão Nós precisamos Muito mais Além do lado Do seu perito alto Porque as pessoas Estão de ouro em nós Porque a Bíblia Fala de nós Como cristão Nós somos luz do mundo, irmãos E sal da terra Nós precisamos, irmãos Ensinar nossas crianças A ser honestas A pagar Se contem disso É muito triste, irmãos Quando você vê Uma pessoa Aquela pessoa Lhe é ruim de paga Nós temos Ensinar nossas crianças A ser fiel, irmãos Ser honestas Cumprir seus deveres Por isso que eu falei, irmãos Vai muito além De ensinar sobre Deus E religião Porque Deus Colocou a nossa Nessa terra E disse que Voações Luz do mundo, irmãos Voações Sal da terra Nós temos De ensinar Você tem essa responsabilidade Muito grande A partir daí, irmãos E outra Daqueles dias Da crescência De ensinar A ser membro da igreja Então nós Participar Da escola Dominical Fazer o discipulado E fazer parte Do corpo de Cristo Participar Da santa ceia Então, irmãos Batizar Então nós temos Ensinar Nossas crianças Também, irmãos A ser dizem isso Porque o dízimo Não sabe, irmãos Mas o dízimo Faz você prosperar É princípio, irmãos Eu não falei Se você honrar Seu pai É princípio Se você honrar Seu pai E sua mãe Seu zinho Vai ser acrescentado Ali nessa terra Nós precisamos De fazer a diferença Nessa terra, irmãos Mas eu não falei Aqui, irmãos As crianças, irmãos Não adianta Eu vou só falar Até hoje Mas a criança Ela aprende Muito mais Que um exemplo, irmãos Se ela te ver Orando Se ela te ver Jejuando Se ela te ver Vendo lendo Bíblia Se ela te ver Você pagando Suas contas Se ela te ver Vendo você Ser virginista Se ela te ver Vendo você Irmãos A tratar Os mais velhos Respeitando Os mais velhos, irmãos Então ela vai aprender Com você Então o Fernando O pai Já é Vocês prometem Ensinar essa criança No caminho do Senhor Ensinar Amar a Deus De dor do seu coração Ensinar Que só existe um Deus Ensinar, irmãos Que existe só um Deus Ensinar Ela temer a Deus Se eles prometem isso Isso é importante, irmãos Mas também tem que ensinar A ação a Deus Se está na boca na perna Vai fazer a diferença Está aqui os tios É Está aqui o Mamãe aqui, né Boa de coração Se os prometes Também está ajudando A conduzir E se trazer Para a escola do Milical, irmãos Não manda seu filho Para a escola do Milical Se o pai não Vem na escola do Milical O filho vai Vem na escola do Milical, irmãos Aprende muito mais Com exemplo Então, irmãos Venha para a escola do Milical Venha para o segundo Bíblico Venha para o segundo A noite, irmãos Ensina-se a criança, irmãos Alegrei Quando disseram Vamos a casa do Senhor A sua criança Vai ser diferente Ela vai ter prazer De vir na casa de Deus Por quê? Onde tiver dois ou três Reunidos O Senhor se faz presente Onde Deus está Algo acontece, irmãos Então a gente fica feliz Com isso Quando você está prometendo Agora eu vou pegar A Maria Maria do ar Dá na mão E gostaria Eu vou pegar o Pastor Calma A tia Para orar por nós Orar por essa criança Depois você vai ter Outra oportunidade Eu quero Pegar a Maria do ar E o Pastor Calma Vai estar orando Para que Deus Venha guardá-la Vinha-la Protegê-la Amém Vamos a fazer orar por essa criança O que é o Pastor Calma A Maria Vamos a fazer orar por esse Deus Mãe querido A gente sabe E nos vai Nós publicamos a ver Do Senhor Ainda a vida dela Também para a vida Dos seus pais Dos seus parentes Que estão Que possam Ajudá-la A crescer No conhecimento do Senhor, que ela possa aprender, Senhor, através dessas pessoas através da tua igreja o como te servir e o como ser útil à comunidade onde ela vai estar crescendo em nome de Jesus Amém